E aí minha galera, estamos aqui, olha só, sejam bem-vindos à Serra do Tepequém. Estamos aqui na Serra do Tepequém, onde a gente vai passar hoje é o sábado à tarde e amanhã até meio-dia, domingo. A gente vai dar uma olhada aqui nos locais turísticos e amanhã à tarde, domingo, a gente estará de volta para a Boa Vista, Roraima. E aí nós vamos terminar de chegar ali onde a gente vai pousar ali aqui na Serra do Tepequém. Bem, estamos já em cima da serra, já no topo da serra da montanha. Olha só como é a região aqui. E ali está a localidade ali, Tepequém. Olha só aqui, galera. Vamos terminar de chegar aqui na localidade do Tepequém, em cima da montanha. E está ali a localidadezinha do Tepequém, ali, olha. Tem muitas casas aqui, eu pensava que era, tinha um pensamento aqui que era bem pequenininha, morava pouca gente, só algumas, algumas pousadinhas turísticas mesmo, mas mora muita gente, é a localidade mesmo. É o lugarzinho aqui, em cima da montanha. É a gente, onde a gente parou para as fotos ali, chegou o ônibus em que ia subindo de ré ali, porque não deu conta de subir de frente. Porque o topo ali é muito alto, então, o pessoal vinha ali e tudo é turista ali que veio aqui para o Tepequém. E nós também viemos aqui ver o Tepequém aqui. O Igarapé Paiva. O Igarapé Paiva é bem rasinho aqui, rasinho não, água pouca. Tem pouquinha água aqui do Igarapé Paiva. Você vê que aquela mesma friezinha que tem lá no Tianguá tem aqui, eu acho que é por causa da altitude. Opa, agora aqui tem um areãozinho de leve aqui, ó. O areãozinho aqui, a bicha fica toda se trocendo. E aí E aí E nós vamos encostar aqui Aqui é o local que nós vamos Ficar aqui no Tepequém Pois é galera Chegamos aqui e agora a gente vai A gente vai Parar um pouco aqui A gente vai repousar É aqui a localidade A casa é aqui A casa é essa Então aqui é o lugar do ponto de apoio Que nós vamos Vamos ficar aqui Pois é, a gente vai desligar um pouquinho E depois a gente volta mostrando mais Algumas coisas aqui do Tepequém Valeu aí minha galera Boa